Agora, na nossa aula de Natureza e Sociedade, no dia 27, quarta-feira, nós vamos aprender um pouquinho sobre a locomoção dos animais. Aqui, exatamente, a tia vai deixar um vídeo na descrição do vídeo, tá bom? Outro vídeo aqui, o link lá embaixo, pra vocês o que? Acessarem e verem um pouquinho mais, tá bom? Pra gente aprender um pouquinho mais da locomoção dos animais. Então, não esqueçam de ver, tá bom? Que a tia não conseguiu anexar aqui no vídeo. Então, nós vamos pegar hoje a nossa folhinha que a tia mandou pra vocês pra casa sobre Natureza e Sociedade, sobre os animais. A tia tá sem a folhinha dela aqui, tá bom? Mas é aquela folhinha que tem vários animaizinhos, tá bom? Que tem pra recortar e colar, só que a maioria das atividades deu um problema na hora da impressão. Então, nós temos a atividade de Matemática e a atividade de Natureza e Sociedade, as duas juntas na mesma folha, perdão. Frente e verso. E as duas tem o que? Pra recortar e colar, só que nós não vamos recortar e nem colar, tá bom? Agora, de alguns coleguinhas que têm separado, tá bom? A de Natureza e Sociedade e a de Matemática, a de Matemática, que nós vamos usar só amanhã, dá pra recortar. Alguns dão, outros não, tá bom? Então, quem puder, se der pra recortar, recorta e cola. Quem não der, vai só colar o nome. A tia tá só no computador aqui, a atividade, não está impressa aqui pra mostrar pra você. Então, vamos lá pegar pra gente escrever. Pegou a nossa folhinha de Natureza e Sociedade e diz assim. A tia vai lendo aqui do computador dela e vocês vão acompanhando aí na folhinha, tá bom? Recorte as fichas e cole abaixo de cada desenho, de acordo com a maneira de locomoção de cada um. Então, sabemos que tem o quê? Animais que voam, animais o quê? Que nadam, que rastejam, que saltam, que pulam, que caminham, não é mesmo? A gente sabe, vocês sabem me dizer um desses animais o que a cobrinha faz? O que o passarinho faz? E o que a formiguinha faz? Me digam aí. Então, aqui nós temos alguns animais. E qual é o primeiro animalzinho que está aí na atividade? É o peixe. O peixe, ele nada, voa, pula, anda, rasteja, salta, nada. Me digam aí. O peixe, ele nada, então você vai escrever o nomezinho, vai procurar lá embaixo, nada, ele nada, e você vai escrever. E a borboleta? A borboleta faz o quê? Ela nada, ela voa, ela pula, ela rasteja, ela salta. O que a borboletinha faz? Ela voa, exatamente. E o que esse garotinho faz? O garotinho, ele pode pular, ele pode andar, ele pode saltar, não é mesmo? É um humano. Mas ele, nós vamos colocar o quê? Ele anda, exatamente. Depois do garotinho, nós temos o coelhinho. O coelhinho, ele faz o quê? Ele nada, ele voa, ele pula, ele anda ou ele rasteja? Ele pula, isso. E o passarinho, pessoal? O passarinho, ele voa. E o cachorrinho? O cachorrinho nada? Alguns sabem nadar, né? Outros não sabem. Ele voa, ele pula, ele anda, ele rasteja, ele salta, ele nada. O cachorrinho, ele anda, exatamente. E o canguru? O que o canguru faz? O canguru, ele o quê? Ele nada, ele voa, ele pula, ele anda, ele rasteja ou ele salta? Vocês acham que ele pula ou que ele salta? Ele pula. E a cobra, pessoal, a cobra faz o quê? A cobra rasteja, isso. E esse tubarão, pessoal, ele faz o quê? Ele nada. E esse último animalzinho é o gafanhoto. O que vocês acham que o gafanhoto faz? Ele salta, não salta? Muito bem, ele salta. Ele voa. Exatamente. Então, vocês vão fazer essa atividade, tá bom? E na próxima segunda-feira, a mamãe vai levar a atividade pra tia. E vocês vão levar outra atividade pra casa, tá bom? Então, não esqueçam de fazer. E mande pra tia, pra tia ver quem está acompanhando pra ganhar as estrelinhas, tá bom? Um beijo. Um beijo.